olá pessoal bom dia estou gravando mais um vídeo hoje aqui pra vocês estou fazendo aqui uma manutenção aqui nessa máquina aqui uma máquina forrageira isso aqui é um triturador de triturar por exemplo milho sorbo e outras coisas também né também para fazer a ração forrageira para os animais mas eu convido a você que está vendo esse vídeo a assistir o vídeo da seu like inscreva no canal compartilhar esse vídeo com seus amigos pessoal essa forrageira aqui é a forrageira TRF 400F da marca Trap ela é uma máquina muito boa que eu recomendo para vocês quem está começando agora quem quer comprar nunca quer comprar uma marca dessa aqui né é uma marca muito boa ela tem muito bem a você que tem por exemplo você cria aí na sua chácara ou no seu sítio 5 a 15 animais você quer fazer ração para eles aqui com essa essa máquina aqui ela tem muito bem pra você se no caso você tiver mais animais do que é isso se tiver uma grande quantidade você podendo comprar uma máquina maior eu acho que atende mais para você mas essa aqui atende para essa pessoa que tem essas quantidades de animais aí né então eu tô fazendo uma manutençãozinha nela hoje fazendo uma limpeza fazendo aqui algum reparto também que é a coisa que tem que ser feita mesmo né vamos por uma medida de segurança a gente tem que vem quando fazer uma limpeza e fazer alguma manutenção também ver se não tem algum parafuso solto alguma coisa para evitar um tipo de acidente é uma máquina muito boa recomendo para todos vocês quiser comprar uma essa marca Trapinho pode comprar porque ela 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 é uma marca que ela tem muito bem a sua necessidade aqui nós utilizamos ela para fazer xarém para fazer o fubá e e como também fazer raça com os animais também é muito boa então eu vou mostrar para vocês aqui as peneiras que tem nela que vem nela né e dar alguma dica para vocês olha aí pessoal essa peneira aqui é peneira lisa é a panela de fazer de fazer ração de capim essa aqui é a peneira grossa de número 12 é de fazer xerém o xerém mais fino e essa peneira aqui é de número 3 aqui faz um xerém mais fininho tipo fubá e essa aqui é a peneira mais fina quer fazer um xerém mais fininho aqui foi bem fininho tá vendo nem quase dá para ver os buracos aqui ela é bem pequenininho mesmo é que foi aquele fubá bem fininho ela é bem fininha mesmo para fazer o fubá então a gente faz com ela então pessoal é essas são as peneiras que vem na que vem na máquina então veja bem se você for fazer uma ração de maniva a maniva ela já bem murcha e fizer eu recomendo fazer quando ela está bem murcha no caso faz com essa aqui se quiser fazer com essa aqui ela dá um pouco mais grossa se fizer com essa aqui ela dá um pouco mais fina como eu ensino lá no vídeo do canal eu ensino lá fazer vocês vêem lá essa aqui não dá não porque essa aqui é muito fininha tem que ser com essa aqui fazer o farelo de maniva então pessoal quando fazer o farelo de maniva essa parte aqui ela funciona fechada como ela está aqui ó porque se abrir ela vai sair por ali aí não ela vai sair por aqui aí não vai sair o farelo aí no caso quando ela fechar ela vai ter que sair por essa parte aqui em baixo vai sair por aqui por baixo vai cair no chão dessa forma então pessoal essa essa máquina aqui como já falei é uma máquina muito boa é a Trap TRF 400F então recomendo para você que queira comprar uma dessa aí pode comprar que é uma máquina que vai atender muito bem a suas necessidades isso aqui só que é o funil onde coloca onde coloca o milho outra coisa também que vou fazer também né vou fazer fazer o fubá também é colocar o milho torrado aqui se for um milho para fazer xerém também é tudo colocado nesse funil aqui para fazer a ração como vocês sabem é nessa parte aqui esse funil verde aqui bom daí é uma máquina muito boa de primeira qualidade pessoal um forte abraça aí para todos vocês tchau tchau até outro vídeo e lembrando para vocês também que ela a potência dela é de 2 cv 60 hz tensão normal de 127 a 220 volts um forte abraça aí para todos vocês e tchau tchau